Música Vereador, também tem outro projeto seu que prevê a proibição de exposição e distribuição pública de material pornográfico de conteúdo impróprio para menores. Me explique, por favor. É um projeto que se limita a reproduzir alguns artigos já do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei nacional, federal, que completou neste ano 25 anos, mas que ainda não está plenamente implementada. Observe como, por exemplo, a questão dos conselhos tutelares tão importantes para viabilizar e efetivar a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tiveram essas eleições uma pequena participação, não só nos votos, mas também em termos de candidaturas. Houve regiões aqui em João Pessoa que tinham cinco vagas para conselheiro tutelar e três candidatos, o que demonstra efetivamente que o Estatuto da Criança e do Adolescente cada vez mais precisa ser resgatado e à medida que a gente, através de leis municipais e trazendo para a nossa realidade prática, peço a esse, artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive no que diz respeito à proteção, no que diz respeito ao acesso a material pornográfico, que é o caso da lei, a gente está valorizando uma legislação federal importantíssima para o país. Esse projeto prevê alguma fiscalização? Sim, existe o, na verdade, a vara da infância e da juventude, que é o braço do poder judiciário, responsável pela fiscalização efetiva, existe a promotoria da infância e da juventude, e existem os conselhos tutelares. Uma pessoa tem 35 conselheiros tutelares eleitos agora no último domingo, cuja principal missão é fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos nós devemos cada vez mais conhecer a importância dos conselhos tutelares, dos conselheiros e da atividade que eles desempenham.